Uma situação é o seguinte, metam-o ao Matapalo aqui e deixem de ter toda hora metido ao Matapalo no hospital central, onde está lá a lavagem de dinheiro. Qual tipo de hospital que nunca estava quando temos um hospital desse aqui, que todas as vacinas não estavam a levar tudo o que está lá dentro? As vacinas todas já foram embora da poliomielite e não sei onde vai se tirar. Dentro do quarto de banho só está cheio de cocôs. É verdade que não querem ouvir uma administradora falar, a reclamar para aquilo que é mais ou menos, que pode ser mais ou menos para o bem do povo. Querem toda hora não sair aquela coisa toda a história de combater o administrador do Kaua. Acha que isso aqui não gera qualquer coisa de divisionismo, divisionismo que está a criar o Dino Matrosse, que está a criar o camarada Nandô, é o camarada Gino Carneiro, ou são vocês que são auxiliados do Presidente da República? Que estão toda hora a fazer procaria no povo. Termino por aqui para ficarem a saber que o que vocês vão ler na carta, que são as denúncias que eu fiz no camarada do Presidente João Lourenço, é exatamente isso aqui. A estrada que vocês estão aqui nesse momento a comer o dinheiro e a questão dos hospitais que você não reabrida, que são os verdadeiros hospitais que é onde o povo está. E todos os dias o povo tem que estar aqui porque não tem medicamento, porque o medicamento está sendo roubado. A vacina, conforme a terminada, a vacina da poliomielite foi roubada. Não sei que tipo de vacina que vai haver só os sabotadores das políticas do MPLA e do Presidente João Lourenço. Muito obrigado. Obrigado. Abandonam o país, amém de merda! São esferdiceiros! São esfruchos! Abandonam o país, amém de merda! Mora! 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 Mora!